Não há mortos a registrar, mas o susto promete ficar para sempre na memória dos passageiros. Um avião da companhia aérea Air New Guinea da Papua Nova Guiné falhou a pista de aterragem e acabou por amarar numa lagoa nos Estados Federados da Micronésia. A bordo seguiam 57 pessoas, 11 tripulantes e 46 passageiros. O aparelho fazia a ligação entre a ilha de Pompei e Port Moresby, capital da Papua Nova Guiné, com escala em chute.